Eu não quis dizer, você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer que estar ao seu lado Passar em lá, ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone Mesmo querendo, eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer que estar ao seu lado Passaria, ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone E o meu erro foi crer que estar ao seu lado E o meu erro foi crer que estar ao seu lado Mesmo querendo, eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Mas não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer que estar ao seu lado Bastaria, ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais E o meu erro foi crer que estar ao seu lado Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais E o meu erro foi crer que estar ao seu lado E o meu erro foi crer que estar ao seu lado E o meu erro foi crer que estar ao seu lado